Eu nem sei nem como te falar isso, lembra daquele nosso primeiro beijo? Você estava tão linda e eu tão apaixonado por você, a gente se gostava tanto, mas o que foi que aconteceu? A gente mudou, desses anos para cá, a gente mudou tanto, eu não queria te magoar, mas eu tenho que te falar uma coisa, eu me apaixonei por outra mulher.